Norma ganhou sua tão sonhada liberdade e agora ela quer recomeçar sua vida do zero. Mas o seu grande objetivo é provar sua inocência e colocar Leonardo atrás das grades. Lembra de mim? Dona Norma, eu acreditava na sua inocência. Até a hora que a senhora tentou fugir, Dona Norma. Mas eu não tentei fugir. Hoje, insensato coração.